Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Nesta videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre a User Interface, ou seja, interface do usuário. Basicamente, são todas as informações que eu quero de interação com o nosso jogador dentro do nosso jogo. Uma dessas interações que nós vamos ver é a HUD, Head Up Display, ou seja, tela de alerta. É um componente que a gente usa nos nossos jogos, onde podemos exibir informações importantes sobre o jogo na nossa tela. Essas informações podem ser de vários tipos, como quantidade de vidas de um jogador, energia, pontos, moedas coletadas, inventários e um monte de informação. No Unity, nós temos um componente, um objeto em si, chamado Canvas. E este objeto, ele é responsável por nossa interface do usuário. Para vocês adicionarem aí o Canvas, dentro da hierarquia aqui como um objeto, basta clicar aqui com o botão direito, olhem só, UI, interface do usuário, eu venho aqui, Canvas. O Canvas, pessoal, é o objeto que vai controlar a nossa interface do usuário. Uma vez com esse objeto aqui definido, nós temos aqui algumas características bem legais para trabalhar com ele. Por exemplo, o modo de renderização do Canvas. Não vai ser Screen Space Overlay, vai ser Screen Space Câmera. Ou seja, eu quero que a minha região de renderização, o meu Canvas, seja do tamanho da minha câmera. Uma vez feito isso, ele pede, tudo bem. Qual é a câmera renderizada que você quer que eu me adapte? Eu vou clicar na Main Câmera, no objeto Main Câmera, vou segurar e vou trazer para cá. Automaticamente, o meu Canvas já está nele. Um outro detalhe muito importante é a escala, o modo de escala da interface do usuário. Pessoal, no nosso caso, nós vamos colocar o tamanho da escala com o tamanho da minha tela. Eu vou usar essa opção aqui. E vou definir o tamanho da resolução 1920x1080, que é o Full HD. Uma vez feito isso, ótimo, eu tenho aqui uma ótima configuração para o meu Canvas. Com a definição correta, então, do meu Canvas, o que eu vou fazer? Vou colocar os elementos de identificação aqui do meu jogo. Por exemplo, quantidade de vidas, metros percorridos, quantidade de coletas de moedas e isso é o HUD nosso. E como é que eu vou fazer? Dentro do Canvas, ele é um objeto PIE, eu vou clicar com o botão direito, selecionem o Canvas, tá bom? Com o botão direito aqui, eu clico em cima do Canvas, interface do usuário, eu tenho uma opção aqui, ó, Legacy, uma opção de text, texto. Eu vou clicar aqui e olhem só, eu tenho um objeto de texto agora. Eu vou mudar o nome para TXT Coin. Qual vai ser o valor que ele vai mostrar aqui? Zero. Olhem só, pessoal. Quando eu clicar duas vezes, deixa eu mostrar para vocês. Este é o objeto TXT, que eu falei para vocês. O que que eu vou mudar aqui nas propriedades, nas características? O parágrafo, o alinhamento vai ser centralizado, certo? Eu vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. O tamanho deste objeto aqui, ó, o font size vai ser 80. Quando eu faço isso, sumiu o número aqui. Por quê? A região do TXT é menor, então eu tenho que clicar aqui no Rect Tool e fazer o redimensionamento. Olhem só. Bem legal, né? Bem interessante. Vamos colocar o nosso objeto aqui de lado. Um outro detalhe, olha só, ele está atrás das montanhas, mas isso também é muito simples de resolver. Vamos clicar aqui no canvas e observar que ele tem um order in layer. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, 15. Olha só, ficou à frente. O canvas, pessoal, tem que ser o objeto que fica à frente de todo o seu jogo. À frente, lógico, dentro do campo de visão da sua câmera também. Mas como ele está ligado com a sua câmera, então fica tudo ok. Beleza, se eu tenho o TXT Coin aqui, eu vou clicar duas vezes e vou voltar no objeto. Se eu usar o scroll do mouse, eu posso ver aqui uma informação bem legal. O meu canvas não é o tamanho da câmera como eu tenho falado aqui no vídeo, só que eu quero posicionar a informação de texto dos coins, das coletas de moedas, aqui no canto superior direito. Como é que eu faço isso? Se eu clicar no objeto, eu tenho aqui uma coisa chamada de âncora. A âncora, ela simplesmente vai poder trabalhar com posicionamento e será redimensionado também de acordo com a tela que nós temos. Quando eu clico aqui, eu tenho vários tipos de ancoragem. Eu tenho uma aqui no topo, olha só a âncora aqui. Eu posso clicar aqui e a ancoragem desse objeto vai ficar aqui. Só que o segredo disso tudo, pessoal, é o mover esse objeto para a ancoragem. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e olhem só, antes de clicar nesse objeto, eu vou apertar a tecla Alt do meu teclado, a Alt do lado esquerdo. Quando eu faço isso, olhem só a mudança de informação que eu tenho aqui. Olhem a tela, pessoal. Vou soltar o Alt, vou apertar o Alt e segurar. É essa posição que eu quero aqui. Quando eu clico, olha só o que aconteceu. O objeto seguiu a ancoragem que eu queria. Então, o segredo está no Alt para você ter uma ancoragem bem legal. Só que aqui está muito para cima e muito para o lado direito. O que eu vou fazer? Com as ferramentas de direção aqui, de movimentação, eu vou clicar no eixo Y, vou descer um pouco. No eixo X, eu vou trazer para cá. Uma outra coisa muito legal é poder mudar as fontes. Pessoal, dentro da pasta Endless Runner, dentro da pasta Art, eu tenho aqui duas fontes. Eu vou clicar aqui, então. Eu vou escolher esta fonte aqui, Gold Vintage. Clico e olha só, eu tenho a modificação dela em visualização. E agora eu tenho a fonte já aplicada, diferente da Arial que nós tínhamos. Claro, vocês podem melhorar isso daqui também. Por exemplo, a cor, eu não quero que seja essa, e sim o branco. Então, eu vou colocar FFF seis vezes, que é a cor hexadecimal do branco. Olhem só como ficou, vou clicar duas vezes, eu tenho um objeto aqui. Vou usar o scroll. Bem legal, né? Só que eu queria colocar um objeto para identificar que é uma coleta, que esse text aqui é uma coleta de moedas. Então, eu vou clicar no canvas novamente, com o botão direito, interface do usuário, um objeto chamado Image, ou seja, imagem. Eu vou clicar e vou colocar o nome de Image Coin. O que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes nele. Olha só, é esse quadrado branco aqui. Qual imagem que eu vou utilizar? Dentro da pasta Art, eu vou clicar aqui, expandir os elementos já separados desta imagem, vou clicar nesse objeto aqui, ó. É esse que eu quero colocar. O objeto colecionável, zero. Vou voltar na minha imagem, vou clicar nesse objeto, segurar, e arrastar para o Source Image, ou seja, origem da imagem. Beleza? Uma coisa que eu vou fazer é manter, preservar o aspecto da imagem, e vou clicar em Set Native Size, manter o tamanho padrão desta imagem. Quando eu clico, olha só o tamanho. Eu vou clicar aqui no canvas duas vezes, para vocês verem aqui a imagem. E eu vou posicionar o Image Coin, pessoal. Olha só, clico nele. Venho aqui na ancoragem, aperto a tecla Alt, seguro, e escolho a ancoragem para o lado direito superior. Clico aqui e solto o Alt. Olha só. Venho nas setas direcionais e posiciono o objeto. Vou colocar ele bem aqui, ó. Tá bom? Vou usar o scroll do mouse, para que a gente possa ter, arrastar aqui com o botão direito, segurando também a nossa cena. E olha só, é isso que eu quero. Este é o posicionamento. Claro, vocês podem também fazer da forma que vocês desejarem. Isto aqui é uma ideia. Tá bom? Eu quero aqui, no meio, a contagem dos metros que o nosso personagem está correndo. Então, eu vou colocar aqui o TXT Coin. Eu vou dar um Ctrl D. Eu vou colocar aqui, ó. TXT Metros. Eu vou mudar o nome deste objeto. Só que, este objeto está alinhado, olha só. Para a direita superior. Então, eu clico no TXT Metros, venho na ancoragem aqui, clico, aperto o Alt. A ancoragem que eu quero é no centro superior. Eu vou clicar aqui, ó. Com o Alt segurado, eu clico e solto o Alt. E vou posicionar aqui também. A diferença é que o meu texto, eu vou colocar 0M de metros. Ótimo. E agora, minha quantidade de vidas. Pessoal, eu vou usar tanto o TXT Coin, quanto o Image Coin. Eu vou selecionar os dois. Olhem só. Ctrl D, eu vou duplicar os dois. Onde é TXT Coin, eu vou colocar TXT Life. Onde é o Image Coin 1 aqui, eu vou colocar Image Life. E olha só. Vou clicar nos objetos. Vou selecionar eles. Vou pegar a ancoragem aqui. Eu vou clicar. Com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar aqui, ó. Do lado esquerdo superior. Este canto aqui. Os dois estão lá. Eu vou descer um pouco os dois objetos. E vou colocar aqui para o lado direito. O TXT TXT Life, eu vou acertar aqui, desta forma. E vou colocar o número 3 no TXT dele, no campo de texto. A imagem, evidentemente, eu vou mudar. Eu vou colocar este objeto aqui, ó. Eu vou clicar nele para vocês verem qual é. Colecionável 11. Vou voltar no Image Life. Clico aqui no objeto, na minha imagem. Seguro e arrasto para o Source Image. E solto. Olhem só. Se eu quiser setar o tamanho nativo dele, eu posso clicar aqui. E deixar o tamanho original. Ficou muito grande, né? Eu posso dar o Ctrl Z, voltar. Ou mudar o tamanho aqui. Por exemplo, de vez ser 60 por 60. Em questão de largura e altura. Eu vou colocar 80, 80. Olha só. Ficou um pouco maior. Vou salvar a minha cena com Ctrl S. E vou dar um play nela agora. Para executar a nossa cena. Olhem só, pessoal. O nosso HUD aí. A nossa interface do usuário. Evidentemente, nós vamos acertar. Eu vou parar a execução. A questão aqui do alinhamento. Sempre vocês têm que fazer da melhor forma possível. Eu vou subir um pouco aqui. Eu vou colocar o TXT Coin e o Image Coin também um pouco acima. Qual que é a ideia que eu tenho aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar o alinhamento mais ou menos em cima do TXT Metros. É menos 72. Então, o TXT Coin e o Image Coin tem que ter mais ou menos algo nesse sentido. O TXT Coin eu posso colocar menos 72. Eu faço a mesma coisa no TXT Life. Eu faço a mesma coisa no TXT Life. Ficou um pouco melhor, né? Bom, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Como criar um objeto canvas e colocar os elementos da interface do usuário dentro dele para que identifique. Quantidade de vidas, metros percorridos e quantas moedas eu coletei. Para finalizar, vamos aqui na aba Game Me. E olhem só, está em Free Aspect. Eu vou colocar aqui Full HD. Olhem só, pessoal. O meu canvas acompanhou o tamanho da minha tela. Eu vou mudar aqui para 16 por 9. 16 por 10. Muito legal, né? Bacana demais. Eu vou colocar aqui, ó. 4K. E vou deixar definido, então, como Full HD. 1920 por 1080. Porque no meu canvas, ele vai seguir a resolução de referência 1920 por 1080. Bacana demais, né? Vou voltar para a aba XN. E antes de mais nada, se inscreva em nosso canal aqui da Academia Unity no YouTube. Marque também o sininho para você receber novas informações de novos vídeos que vão estar sendo postados desta nova série aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.